A prova dos 100 metros rasos, essa é uma das mais emocionantes do atletismo e o repórter Andrei Kempf acompanhou o treinamento dos atletas brasileiros. É um esforço impressionante. São 7 segundos apenas, mas a 38 km por hora o atleta atinge a velocidade máxima de pista imediatamente. Esforço repetido até 8 vezes em intervalos de 8 minutos. E essa é apenas uma parte do treinamento de Ailson, um dos melhores atletas do Brasil na prova mais rápida do atletismo mundial. 100 metros, que os atletas de ponta chegam a correr em menos de 10 segundos. Mas para fazer parte desse grupo de elite do esporte é preciso uma longa e detalhada preparação. A primeira é a largada, que vai do tiro até os 30 metros. Esta máquina mede o tempo de reação de Ailson, 2 milésimos de segundo. A fase seguinte é a aceleração. Vai dos 30 aos 60 metros. O treino é de potência, para que o corredor atinja a velocidade máxima dele no menor tempo possível. Nos 20 metros seguintes, a fase da manutenção da velocidade que ele alcançou. Treino combinado na esteira e na pista. Fazendo isso na esteira, chega na hora da competição, a gente consegue ficar mais tempo mantendo essa velocidade. E a inevitável desaceleração. Em geral, nos 20 metros finais. Quando você vê cada fase que você precisa trabalhar na corrida, e cada aspecto físico que você precisa trabalhar, o treino é bem doído e bem sacrificante. Portanto, não subestime o valor desta conquista. A alegria do campeão tem que ser mesmo do tamanho do esforço nos treinos. Gigante.